E aí galera, beleza? O Wolf aqui, bem-vindos a mais um vídeo. E sim, é um vídeo de história, olha só que legal. Eu sei que vocês gostam, mas antes de começar eu gostaria de agradecer vocês pelo feedback que vocês estão dando nos últimos vídeos. Tá sendo sensacional, mano, muito obrigado. E melhor ainda é contar com o apoio da namorada, né? Uma pessoa que você ama e tal, então... Mano, seu canal é um lixo, tá indo logo e sai do teu quarto. É, pois é. Bom, mas enfim, mais um vídeo de história, né? Então, e aí antes de vocês pertinho comentar aí... Nossa, o Wolf é muito gado, ele só tem histórias envolvendo meninas. Em parte você tá certo, é mais uma história envolvendo menina, então... Pois é, mano. Mas é que é engraçado, né? Vocês gostam de ver eu me ferrar? Então. Mas eu prometo que vai ter mais histórias que não vai envolver meninas. Provavelmente vai ser a última, eu acho. Então, beleza, beleza. Vamos começar aqui. Friendzone, mano. Eu acho que a Friendzone é um lugar que você nunca, nunca quer estar. É um lugar onde você praticamente não consegue sair, você tá preso. É uma prisão. Meu Deus, quando você tá na Friendzone, parece que nada que você vai fazer dá certo pra pessoa. É quando você quer algo a mais que amizade com a pessoa e a pessoa, o máximo que ela vai conseguir é olhar pra você e vai dizer... Pô, você é... você é só meu amigo, cara. Desculpa. Então, eu já passei por isso e eu vou contar o que aconteceu comigo aqui. Pá, vamos lá, então. Beleza, essa história até que é bem recente. Foi mais ou menos ano passado. Mais ou menos nessa época. Eu tava no primeiro ano do ensino médio. E, mano... Tinha uma garota, cara. E, pô, como que eu vou falar isso? Ela era legal e tal, só que... Ela não tinha muito a ver comigo, tá ligado? Só que ela era zoeira. Só que ela não era otaku nem nada. Ela não gostava de anime nem nada do tipo. Ela achava bem infantil e tal. Mas eu mesmo assim tentei. Eu pensei, pô, deve ser bacana tentar algo a mais com ela. Tentar algo romântico. Eu não sei. Vamos tentar, né? Vamos ver o que que dá. E, cara, querendo ou não, quando você tá na friendzone, você vira uma pessoa melhor. Porque, assim, dependendo da pessoa, você vai tentar impressionar ela, né? Então, foi o que aconteceu comigo, mano. Eu virei uma pessoa melhor. Eu ia mais bem vestido pro colégio. Eu ia melhor nas aulas. Minhas notas estavam aumentando. Eu respondia a professora e tal. Nossa, era muito bom. Eu tava virando, tipo, o garoto dos sonhos. Oh, meu Deus. Mas era tudo porque eu queria comer uma bu... Mentira, mentira. É zoeira, é zoeira, mano. Só que eu tentei fazer de tudo, cara. Eu tentei. Eu, literalmente, nessa época, virei uma das pessoas mais sociáveis. Eu tentava conversar com ela. Eu tentava puxar assunto. Eu tentava de tudo, cara. Só que eu era tão lixo em fazer isso. Eu não tinha assunto nenhum. Tipo, porque a gente não tinha os mesmos interesses. Então, eu não tinha assunto nenhum. Eu ficava, tipo, putz, mano. O que é que eu vou fazer? E qual foi a minha brilhante ideia de gênio? Nossa, eu sou um gênio, cara. Eu baixei um aplicativo de conversa. O Fito chegou nesse nível, mano. Eu cheguei nesse nível, mano. Eu tive que baixar um aplicativo de conversa. Eu até hoje me lembro do nome do aplicativo. Era Puxa Papo. O aplicativo te dá sugestões de conversa. Sobre o que é que você pode conversar e tal. E a maioria das vezes dava certo, cara. Por incrível que pareça, o aplicativo me ajudou muito. Então, eu tentei conversar com ela. Puxar um papo. Só que era uns papos nada a ver, tá ligado? Tipo, eu pegava o celular. Puxava o aplicativo e... Ah, o que eu posso conversar aqui? Daí, sei lá. Fala sobre ar-condicionado. E eu tentava puxar um puta papo sobre ar-condicionado. E... Não, não. Minha casa não tem ar-condicionado. E eu... Pô, você gostaria de ter ar-condicionado na tua casa? É, mano. Eu olhando daqui de fora e olhando pro passado. Mano, eu era muito idiota, velho. O que eu tava pensando da minha vida, mano? É que na época eu tava bem solitário. Eu não ficava tanto tempo na internet assim. Eu não conhecia muitas pessoas. Na época eu tava assistindo muito Naruto também. Então, é... É complicado, cara. É complicado. Mas eu realmente tava tentando, mano. Me tornei uma pessoa melhor. Me tornei um aluno exemplar. Me tornei uma pessoa mais sociável. Tudo pra tentar. É. Então. Bom, mas é claro que essa história não seria legal se eu tivesse conseguido, né? Se eu tivesse... Ah, eu consegui. Eu vim aqui e falava... Eu consegui. Ah, a gente ficou. A gente virou namoradinho e tal. Claro que essa história não seria engraçado se eu falasse isso. Porque o que vocês gostam de ouvir é eu me fodendo. Então, é. É o que vocês vão ouvir. Bom, basicamente chegou um tempo que eu pensei... Mano, isso aqui é muita coisa pra mim, mano. Por que que eu tô tentando fazer isso? É muito trabalho. É desgastante. E eu desisti. Por isso que em um vídeo eu falei lá... Pô, mano. Se... Se for uma garota popular e você tá tentando chegar nela e você for meio o taquinho... Desista, cara. Desista. Você não vai conseguir, mano. É experiência própria, mano. É minha experiência própria. Eu tô falando pra você, mano. Se você tá na mesma situação que a minha... Jogue as cartas, mano. Desista. Acabou. Eu não tô fazendo isso pra te desmotivar nem nada. Poder vir aqui ser otimista. Mas eu gosto de ser realista, mano. Então, apenas desista. É o seguinte... Pessoas muito populares... Elas não querem ser vistas com... Pessoas, assim... Mais abaixo, assim, do patamar dela. E... Querendo ou não... A menina ali era uma... Era uma garota popular. Era uma garota exemplar. Todo mundo conhecia ela. E aí, balada e tal. E ela não queria ser vista com o o taquinho... Que ficava fazendo jutsu no meio da sala com os amigos, né? E é... Mano, como assim? Você fazia jutsu no meio da sala com seus amigos? Sim, eu fazia. Mano, a gente ficava praticamente a aula inteira falando de Naruto. A gente era taxado como os infantis da sala e eu não os culpo. Talvez a gente fosse... Talvez a gente fosse imaturo. Com toda certeza a gente era. Mas, enfim... O fim dessa história é... É triste. Ela acaba com... Meu amigo... Pegando ela. Sim, meu amigo literalmente sabia que eu gostava dela. Sabia que eu tava tentando de tudo. Mas ele simplesmente... Pô, e daí eu vou pegar ela. E ele pegou. Três vezes. Três vezes, mano. Três vezes. Duas na escola e uma em alguma festa lá que eu não me recordo a ontem. Assim, isso foi um soco de realidade na minha cara. Mas foi bom, tá ligado? Foi bom você levar um punch assim no meio da sua cara. Tipo... É uma sensação de acordar, tá ligado? Mano, acorda. Você não vai conseguir. Acabou. Desista. Então, foi um soco de realidade na minha cara. E eu gostei, mano. Pode me chamar de masoquista, whatever. Eu gostei. Toda situação que você passa é uma experiência, né? Então, essa foi uma experiência que eu tive. Não foi das mais agradáveis, mas eu acho que foi necessário pra mim abrir meus olhos. Eu tô aqui avisando pra vocês aqui que me assistem. E se você tá nessa mesma situação que eu oro outra, a realidade vai te dar um soco na sua cara. Mas ela vai... Ela vai te dar um soco bem dado. Ela não vai dar tipo um tapinha. Ela vai dar um gancho de direita embaixo do seu queixo. Que você vai voar pra trás e vai cair de costa no chão. Então, antes que a realidade te dê um soco no meio da sua fuça. Eu tô aqui pra te dar um soco, mano. Tô aqui pra te dar um soco. Mas não vai ser um soco do tipo... Que nem tão forte quanto a realidade. Eu tô aqui pra te dar um soco de leve. Que não vai te derrubar no chão. Que vai apenas abrir seus olhos, entendeu? Então, antes que a realidade faça esse trabalho. Eu faço por ela, mano. Toma esse soco aí. Desista, mano. Pô. Há raros exceções. Se você for muito bonito, talvez você consiga. Se você for muito extrovertido, talvez você consiga. Mas, em geral, mano. Eu acho que não vale a pena. Então, essa é mais uma história que eu acabo me ferrando, né? Mas, assim, mano. Se for pra ter um ponto pra mim. É que, após algum tempo, esse amigo pediu ela em namoro. Tipo, pô. Namora comigo e ela não aceitou. Então, yeah. Oh, yeah. Bom, mas é isso. Mais uma história aí. Legal. Interessante. Fascinante. Beleza. Eu espero que vocês tenham gostado de, mais uma vez, eu me ferrando em rede nacional aqui. Então, se você gostou, por favor, deixa o like, mano. Compartilha o vídeo. Se possível, também, se inscreve no canal. Ah, deixa um comentário aí, me chamando de gato. Então, é isso. Valeu. Falou. Até mais. Tchau, tchau.